Fala galera, estamos de volta com mais um programa, um NorteCast Esportivo. Uma semana depois daquele nosso programa um pouco polêmico, mas muito construtivo, estamos de volta e não poderíamos fugir do assunto. Manaus ficou sem uma secretaria de esportes. É a sétima cidade mais rica do Brasil, a maior cidade do norte do país e o esporte está à deriva, assim como aconteceu lá no governo federal, assim que o presidente assumiu, acabou com o Ministério dos Esportes. No efeito cascata, chegou a Manaus e a gente só lamenta. E para falar sobre isso, a gente traz mais uma vez uma pessoa bem experiente, Luiz de Souza Borges. Ele que foi atleta, foi presidente da Federação de Atletismo e presidente da Associação de Federações Esportivas do Amazonas. Luiz Borges vai falar um pouco para a gente sobre o tamanho desse prejuízo para a comunidade esportiva. De quem é a culpa, Luiz Borges? Olá, meu amigo Nailson Castro. Realmente é um prazer falar com você, com seus ouvintes, telespectadores e internautas. Realmente o momento do esporte no Brasil é ruim, não é só em Manaus. Parece que foi um efeito cascata. Eu que tive o privilégio de participar durante muitos anos no momento mágico do esporte amazonense, em Manaus e no Brasil, onde conseguimos grandes vitórias, grandes conquistas, grandes avanços para o esporte nacional, para o Amazonas e para Manaus principalmente. Onde tivemos a revelação de grandes atletas, vou citar aqui só dois ou três, como Sandro Viana, Alexson Maximiano do Atletismo, nosso querido Ronaldo Jacaré, Bianca Maia e tantos atletas que, se a gente for enumerar, vai dar muito tempo, que conquistaram o espaço no Senado em suas modalidades, destaque nacional e internacional. Infelizmente, a partir do momento que o atual governo assumiu, quando acabou o Ministério do Esporte, eu percebi que nenhum atleta se posicionou, nenhum dirigente se posicionou, eu já achei estranho. Comentava sempre com a minha esposa, a Marlene Borges, eu disse, olha, eu acho que o momento é ruim, mas não vejo nenhuma movimentação das pessoas que são interessadas, que devem estar interessadas e principalmente defender esse momento. Na sequência, o que aconteceu? Acabou a Secretaria Estadual de Esporte no estado do Amazonas, mas isso foi um efeito também nos outros estados. Muitos estados, povos governadores, acabaram com a Secretaria Estadual de Esporte. E agora estão os municípios. Boa parte das capitais já tinham acabado. Manaus, eu soube que acabaram agora com a Secretaria de Esporte. É lamentável. Mas realmente, eu acho que um dos defeitos hoje, do ciclo das pessoas que são envolvidas no esporte, é porque realmente elas não se preocupam mais em defender as políticas públicas para que o esporte avance, não retroage. Um grande problema que nós temos no nosso Brasil, que é bom que todo mundo saiba, cadê o legado da Copa do Mundo e da Olimpíada no nosso país? Para quem não sabe, ficaram as instalações. E as confederações e as federações, mas em especial as confederações, não souberam nem sabem usar esses grandes lugares onde você pode desenvolver, aprimorar e melhorar o resultado dos nossos atletas, seja individualmente ou de forma coletiva. Realmente é um fato lamentável. Infelizmente, eu acho que os dirigentes amazonenses, os dirigentes do país, não estão se tocando por um momento, porque a partir do momento que você não se mobiliza, não age, não reclama sobre essa mudança, fica difícil que a política pública volte a agir. Porque infelizmente, na política, se não tiver pressão, se não tiver união em torno de um projeto, no caso do esporte, que é muito importante para a saúde das pessoas, objetivamente os governos vão acabar eliminando, porque muitas das vezes você coloca pessoas que não têm envolvimento com esporte, tanto faz como tanto fez. Se fossem dirigentes, pessoas ligadas, profissionais de educação física, ou até presidentes de federações, agir e atuar nesses espaços, com certeza os governos não eliminariam essa secretaria, não extinguiriam essa secretaria. É lamentável. Torço que pelo menos os dirigentes aqui que ainda estão militando no esporte, como presidente de federação, atletas, técnicos, se mobilizem, tentem reivindicar, vão os governos, se unam, façam pressão, que é só dessa forma que a Secretaria Municipal do Esporte volta, a Secretaria Estadual do Esporte volta, e também o Ministério do Esporte volta. Se não tiver essa mobilização, infelizmente, tudo aquilo que foi conquistado por gerações passadas, pessoas que eu, graças a Deus, pude ter a oportunidade de conhecer, e se uniram para chegar nesse estado, vai ficar para trás, e infelizmente as novas gerações vão ter a oportunidade de desenvolver a sua capacidade atlética e conquistar grandes resultados com o Amazonas, com a nossa Manaus, principalmente com o nosso país. Obrigado, Naílson. Muito obrigado, Luiz Borges. Gente, vamos dar continuidade ainda em alto nível, hein? Nosso programa todo vai ser nesse nível. Nós vamos conversar agora com o professor mestre, doutorando em Educação Física, ele que se dedica às atividades físicas, e vai falar um pouco sobre o impacto da pandemia nas atividades físicas. Essa pandemia que, de acordo com o professor mestre Portos da Costa Castelo Branco, uma outra pandemia já vem ocorrendo na sociedade brasileira há muito tempo. Professor Portos, fale um pouco para a gente sobre essa questão da pandemia, não a do coronavírus. A outra. Naílson Castro, obrigado pelo convite e a todos do Portal do Norte de Notícias. Vivemos hoje num mundo de incertezas. Hoje se vive uma catástrofe humanitária. Essa catástrofe humanitária tem nos levado a refletir sobre aspectos do nosso dia a dia e que talvez, ao nosso ver, não sejam aspectos problemáticos de hoje. Na verdade, alguns aspectos vêm se arrastando ao longo da humanidade. A gente percebe que algo fracassou. E quando a gente pensa nesse fracasso, a gente pensa na forma com que a gente vive. Então, a gente que é da Educação Física, a gente sempre fica relacionando o nosso fazer, o nosso laboral de trabalho às questões de saúde e doença. E hoje é um momento muito oportuno da gente discutir realmente esses aspectos que relacionam essa nossa área de atuação profissional, que é a questão de saúde e doença. Toda vez que a gente fala em Educação Física, a gente lembra de esportes, práticas esportivas, nos remete às nossas lembranças de infância, dos jogos e brincadeiras. Mas um elemento é comum a todos esses aspectos, que é justamente a alegria que essas atividades proporcionam a gente, mas também essa alegria deve estar relacionada às questões de saúde. Então, nessa crise humanitária, a gente foi levado a refletir profundamente sobre esses aspectos de saúde e doença. Então, o que é ter saúde e o que é ter doença atualmente? Então, se fala hoje em questões patológicas. Então, a Covid-19, a pandemia do novo coronavírus, como alguns chamam, é um momento, são termos que nos remetem a pensar sobre questões de saúde. E a gente, nessa discussão, não pode deixar de fora aqueles profissionais ou aquelas pessoas que pensam e que refletem e que aplicam ou que deixam uma parte muito grande na sua vida na colaboração sobre esses aspectos. Então, as pessoas que trabalham com o esporte, que trabalham com atividades de baixa, alta e leve intensidade, elas devem refletir sobre tudo isso também. Então, se fala na pandemia do Covid-19, que é uma pandemia por um agente patológico que atingiu todo o globo terrestre, toda a nossa biosfera. Mas também, há muitos e muitas décadas se discute a pandemia da inatividade física, da inércia, da falta de movimento. E se nós refletirmos nessa relação entre saúde e doença, nós vamos verificar, nós vamos perceber, nós vamos constatar que realmente a saúde, ela depende de vários fatores. E algumas literaturas e alguns autores falam que isso é um contínuo de saúde. E o que seria esse contínuo de saúde? O contínuo de saúde está relacionado a uma questão de saúde positiva, ou seja, aqueles aspectos que favorecem a melhoria da nossa saúde e está relacionado também, nessa medida, está relacionado a uma saúde negativa. E o que viria a ser essa saúde negativa? Seria todo o fracasso que nós, seres humanos, acumulamos ao longo dessas décadas. ou seja, como que se medem esses fracassos? Primeiro, o ser humano, ao longo dessas décadas, vem apresentando um comportamento de risco. O que seria esse comportamento de risco? Eu não me movimento, eu sou o tempo todo parado, eu dou o nome para risco de sedentarismo, o sedentarismo tem sido o mal dos séculos. Associado a esse sedentarismo, a gente também tem outros aspectos, por exemplo, a dieta inadequada. Ou seja, hoje, a gente vai ao mercado, ao supermercado, às feiras, a gente consegue comprar tudo aquilo que a gente quer. Com um carrinho, nós nos deslocamos e colocamos nos nossos corpos tudo aquilo que a gente quer e às vezes não precisa. Então, a gente precisa refletir sobre aquilo que a gente come também. Então, o que eu estou comendo? O que é bom para a minha saúde e o que não é bom para a minha saúde? Isso é um comportamento e é um comportamento do mundo contemporâneo. Outros aspectos estão relacionados ao tabagismo, outros relacionados ao abuso de drogas, ao consumo excessivo de álcool. nesse mundo de pandemia, a gente também perdeu a qualidade de sono. Por mais que a gente tenha muito tempo, a gente trocou os horários, ou seja, eu de noite viro a noite maratonando nas séries, mas em contrapartida de manhã eu durmo a manhã toda. Os nossos relacionamentos interpessoais também têm sido prejudicados. Tudo isso por conta de comportamentos. E tudo isso leva a uma direção perigosa. tudo isso leva a uma coisa que nesse contínuo de saúde a gente chama de fatores de risco. Então todos esses meus comportamentos me levam a ter alguns fatores de risco. Quais são esses fatores de risco? O excesso de peso, a dislipidemia, ou seja, o excesso de gordura da nossa corrente sanguínea, pressão arterial alterada, alterada para cima, ou seja, pressão alta, a gente tem aquilo que vem matando mais do que o coronavírus ao longo dos séculos, ao longo das décadas, que é justamente as doenças cardiovasculares, nós temos distúrbios psicológicos, depressão, ansiedade, temos uma dependência funcional muito grande, e também outro fator de risco que a gente não deve deixar de lado é a questão da gravidez precoce, ou seja, das nossas adolescentes. Então comportamentos de risco, com fatores de risco, nos levam a desenvolver as doenças. Então quais são as doenças que vem matando ao longo dessas décadas, mais do que o coronavírus? as cardiopatias, ou seja, as doenças do coração, as doenças do sistema cardiovascular, outra doença terrível que tem sido uma vilã ao longo dos séculos é a diabetes, principalmente a diabetes do tipo 2 que é adquirida por conta do nosso comportamento e o agravamento desses fatores de risco, e outras questões também que afetam diretamente aquilo que proporciona o movimento, que são as osteoporoses, principalmente vista aí já nas pessoas de meia idade, adultos maduros, a gente começa a ver já o aparecimento de doenças como a osteoporose. Tudo isso, pessoal, todos esses aspectos levam a gente a uma saúde negativa. E o que é a saúde negativa? É justamente a instalação de limitações funcionais que nos levam por assim dizer até a morte. Então, esse contínuo de saúde precisa ser refletido por nós. E uma das alternativas é aquela que cabe a gente de educação física, dos profissionais de educação física, é falar na questão de movimentar-se. Então, hoje a gente discute mesmo essa questão do movimento. Então, em tempos de pandemia, desse isolamento social, em que a gente não pode frequentar academias, onde a gente não pode frequentar os ambientes sociais, onde a prática esportiva acontece, o que fazer, o que mudar para combater o sedentarismo? a falta de atividade física, a inatividade física. E aí, um dos pontos que eu gostaria de discutir com vocês e falar e trazer como alerta é justamente mudar comportamentos, mudar comportamentos de riscos, colocar no nosso dia a dia, na nossa organização diária, um tempo para cuidar da gente. e por mais que isso pareça difícil em tempos de pandemia, pessoal, eu quero dizer para vocês que o sedentarismo ele também parte de determinados comportamentos. Então, se nós pensarmos hoje sobre a inatividade física, sobre essa falta de movimento, a gente pode mudar isso em pequenas atitudes, por exemplo, se eu preciso subir, por exemplo, para um prédio, eu moro em um condomínio, eu preciso subir, eu tenho duas opções para chegar até a minha moradia, por exemplo, escada e elevador, eu posso mudar esse comportamento hoje, em vez de eu subir pelo elevador, eu subo pelas escadas, desde que isso me seja possível. Eu posso pensar também em outros aspectos relacionados ao tempo de atividade. Se eu trabalho hoje, sentado, durante muito tempo do dia, eu posso pensar que em cada uma hora, eu devo levantar e permanecer pelo menos seis minutos em pé em deslocamento. eu posso pensar também sobre aquelas atividades que me deixam o tempo todo parado. Então, por exemplo, hoje é comum ao homem contemporâneo olhar muito aparelhos de tela, eletroeletrônicos, por exemplo, quanto tempo hoje você pode infligir, quanto tempo hoje você fica na frente da televisão assistindo um filme, maratonando numa série. Então, se você somar isso ao tempo de redes sociais como Instagram, como Facebook, como WhatsApp, você vai verificar que no final do dia, você vai ter somado muitas horas, mas muitas horas mesmo acumuladas de inatividade física. E se nós pensarmos hoje no que diz a inatividade física, essa questão relacionada ao sedentarismo, a gente vai verificar o seguinte, que a gente tem que pensar naquilo que a gente dentro do nosso metabolismo basal a gente gasta de energia, a gente vai ter que fazer essa conta. O que eu consumo a nível de energia e o que eu gasto? Ou seja, de que forma eu me alimento e de que forma eu gasto essa energia? Se eu não gastar essa energia, ela vai se acumular e vai se acumular em forma de tecido adiposo. Então, eu preciso pensar nesse gasto, equilibrar essa balança. Então, hoje se mede realmente a questão da atividade física e a atividade física a gente entende por todo o movimento da musculatura esquelética que gaste energia, que promovam o gasto de energia. E a gente, nesses processos, a gente precisa realmente equilibrar isso. Eu preciso gastar energia. E aí, na educação física se fala muito que se gasta energia nos esportes, em dança, na prática do futebol, no voleibol, para as crianças nos jogos e brincadeiras. Isso tudo promove gasto energético. E a gente associa isso ao que a gente consome. A gente precisa equilibrar essa balança. A gente precisa consumir, mas a gente pode consumir, melhor dizendo, mas a gente deve gastar também toda essa energia, porque senão acaba que a gente fica com um acúmulo de tecido adiposo, de gordura corporal. Então, a gente precisa realmente refletir sobre o comportamento sedentário, mas fica o alerta. A inatividade física é uma pandemia que está há várias décadas instalada na sociedade. Não foi diferente nas várias etapas do desenvolvimento sociocultural do ser humano. Ela está aí, ela está presente, ela precisa ser repensada. Mas eu preciso realmente mudar esse meu comportamento, eu preciso enxergar e olhar de forma diferenciada para essas questões. Por isso, pessoal, interpretar outras maneiras de sair do sedentarismo é necessário e fica a dica. Vamos refletir sobre a questão da inatividade física e vamos pensar nesse contínuo de saúde para a gente mudar esse cenário atual. E por mais que a gente esteja vivendo uma pandemia de coronavírus, a gente também vive há muitas décadas dessa pandemia da inatividade física, da falta de movimento que leva em outras coisas a limitações do ser humano e podem levar até a morte. Um grande abraço a todos. É, gente, um assunto bem delicado, muito sério. Vale a pena a reflexão sobre o comportamento, sobre o dia a dia, sobre o cotidiano de todo mundo. A sociedade está realmente precisando desse choque, dessa conscientização para ter uma saúde melhor. A gente contribuir com a sociedade estando mais saudáveis. Muitas vezes a gente dá de tudo, mas como a gente não se alimenta bem, a gente não dorme bem e não faz exercícios físicos, a gente acaba ficando doente e isso não é legal. Beleza? Nós vamos mudar um pouquinho de assunto agora, mas também com um grande profissional, um cara que contribui com o esporte amazonense já há algum tempo, começou de forma voluntária e hoje investe pesado o seu tempo, o seu conhecimento, as suas amizades, as suas relações profissionais para desenvolver esse que é um dos esportes mais ricos do mundo, o tênis de quadra. Eu estou falando de Mamed, o Mamedinho, o Mamed Stone. Mamed, como é que é que está a situação do tênis aqui no Amazonas, uma vez que o tênis já foi uma modalidade bem mais praticada aqui na nossa terra. Meu amigo Nailson, sempre bom ver você de volta aos meios de comunicação, fazendo o que mais você sabe fazer que é divulgando o esporte no norte do país. Mas, Nailson, a nossa vinda aqui foi para falar um pouco a respeito da pandemia versus o desporto no estado do Amazonas. Foram elaborados alguns decretos, algumas normas, alguns tipos que poderiam ser praticados ou não durante a pandemia. Eu achei isso muito perigoso porque cada desporto tem sua peculiaridade. Então, eu vejo que durante a pandemia seria enviado você estar praticando futebol, jiu-jitsu, basquete e os demais esportes de contato. Falando a respeito do nosso caso que é o tênis de quadra, é muito complicado quando você estipula um limite a ser respeitado e não conhece o desporto. Hoje, o tênis de quadra é uma área que mede 800 metros quadrados, uma quadra hoje, grande parte das quadras em Manaus e no Amazonas ela tem uma metragem 20 por 40 na qual apenas quatro pessoas podem estar utilizando o esporte ao mesmo tempo. Isso falando em jogos, jogos, né? Em aula, a gente já tem uma conduta desde 2007 de sempre trabalhar ali com quatro alunos dentro da quadra. Salvos as vezes que nós temos alunos que precisam repor a aula que a gente reserve isso para sexta-feira. mas em virtude da pandemia a gente acabou mudando a nossa forma de repor a aula. Então, quando a devisa, quando os órgãos competentes estipulam que o tênis de quadra como foi bem falado se enquadra no ramo de academia de ginástica é uma coisa muito errônea. Errônea porque nós temos uma rede que divide a quadra ficando aí praticamente 12 metros e uma quadra de cinco tem 23 metros 73 por 8 e 23 então tu já consegue mensurar a distância que cada um fica de cada jogador. Aí, mas pode falar mas, Mamed, e a zaquete? A zaquete, todos os atletas têm suas raquetes e os alunos que não possuem raquetes essas raquetes são devidamente higienizadas antes e depois das atualizações das suas utilizações. Ah, mas pode falar Mamed, e a bola? Perfeitamente. Há um protocolo sendo utilizado até que um grande amigo de Fortaleza está desenvolvendo isso que se chama o protocolo boleiro rei, né? Esse protocolo visa você utilizar as luvas nas mãos seja ela dominante ou não porque você pega a bola com a mão dominante e com a mão dominante você utiliza a raquete ou seja se você consegue fazer esse trabalho mesmo tendo toda essa problemática que não pode ter contato não pode estar perto não pode espirrar não pode tossir a gente também tem um outro meio que está utilizando que são as máscaras, né? Eu vejo que alguns desembargadores já deram algumas liminares a respeito para o tênis voltar mas Manaus por ser uma província ainda infelizmente tem a situação até convido eu convido a devisa convido os órgãos competentes do município para ir dar uma fiscalizada fiscalizar para saber como é que funciona hoje aqui em Manaus nós temos ainda parado trabalhando em bem reduzido o bosque clube tem o nosso clube parado tem a top tênis parado o único local ainda que até hoje continua a ter essas atividades eu acho que apenas o Tropical Hotel mas isso é uma questão de clientes estão precisando fazer atividade física né? Então por essa questão eu vejo e convido e desafio também a devisa para saber como funcionam nossas atividades né? Porque nós temos muitos profissionais que dependem dessa atividade diária nós temos muitas pessoas que estão deixando de faturar eu boto assim desde a base mais simples que são os catadores de bola os catadores de bolas tem uma precisão tão grande para levar um dinheirinho para sua casa para quem não sabe o catador de bola seria o boleiro do tênis né? que são aqueles meninos que recebem diariamente através dos clientes que precisam do serviço deles nós temos rebatedores que também necessitam demais são meninos que deixaram de ser catadores de bola e estão nos auxiliando dentro da quadra temos os instrutores que são esses que estão ali no corpo a corpo diariamente precisando desse cliente tem nós os professores né? então a gente acaba deixando de fazer um sistema macro por conta da falta de informação das pessoas que estão decidindo é... falaram que Manaus ia ter três estágios né? foi liberado o primeiro foi liberado o segundo e o terceiro ficou para o dia 29 mediante o aumento ou não dos casos no estado mas como é é bem sabido a nossa saúde está em colapso há muito tempo então ainda mais que saiu essa situação agora da OMS falando dos assintomáticos que não transmite a gente acaba ficando sem saber o que é verdade e o que não é sabemos que temos que respeitar o vírus sabemos que temos que respeitar a doença mas assim a economia não pode parar o sistema não pode parar porque uma vez colapsado a saúde já está colapsada né? está tentando sair desse buraco superfaturamento de respiradores dinheiro que vem do governo federal e não é distribuído e assim eu vejo que o grande problema não foi a doença o grande problema foi a má gestão porque se você pegar os 10 últimos prefeitos os 10 últimos governadores se tivesse feito um trabalho verdadeiramente com as verbas destinadas para a saúde para a educação para o transporte para a segurança eu tenho certeza que nós não estaríamos assim lógico iriam perder muita gente mentiríamos porque nós temos população idosa nós temos população de risco são diabéticos hipertensos obesos mas para isso o esporte está aí para ajudar e se você for levar em consideração o que o governo e a prefeitura fez para os esportes os projetos verdadeiramente preocupados com a população é quase nulo eu costumo dar o grande exemplo desse desse profissional do box que é da zona leste que o cidadão morreu e eu não vi um projeto de verdade que eu vi ele com ringue de madeira e assim isso eu externo para as outras pessoas dos outros esportes como você muito bem sabe desde 2007 quando nós montamos a Mamet Tênis ela vem com o cunho de querer melhorar e difundir o tênis no norte do país e isso nós fazemos isso sozinho sozinho são pessoas que vêem o nosso trabalho mas não vê com um grado em dizer assim isso tem potencial de voto ou seja as secretarias de esporte elas acabam não sendo secretaria de esporte sim secretaria de jiu-jitsu secretaria de corrida secretaria disso e daquilo eu até uma vez cheguei tanto a secretaria municipal quanto a estadual e numa delas foi falar assim ah nós damos um emprego para você aqui no projeto segundo tempo não é isso que nós queremos o que nós queremos verdadeiramente é ajudar a população de Manaus a ajudar a tirar as crianças da ociosidade e fazer que quando tivesse e tiver que vai ter ainda mais que eu tenho certeza porque hoje fazem investimento em tudo pagam até milhões em coisas que não deveriam ser pagas mas na saúde no desporto a prevenção eles não fazem essa é a realidade não há uma prevenção esporte é vida esporte você tem um poder de mudança sociocultural tão grande que se todos bem soubessem fariam um trabalho desse a prefeitura precisa nos dar solução eu tenho certeza que aqui nessa área como qualquer outra área do município de Manaus a gente conseguiria desenvolver trabalhos sérios e competentes que tirariam as crianças do mundo da droga da ociosidade da prostituição e transformaríamos esse cidadão de verdade porque como ele está a margem da sociedade isso é importante trazer para nós porque quem sabe dentro dessas periferias nós temos aí novos Neymar novos Ayrton Senna novos Gustavo Quirta novas várias vários ginastas Daiane dos Santos Diego Hipólito vários jogadores de vôlei Tândio Marcelo Legrão Pampa o que que falta? Invertimento todo mundo tem o seu papel junto à saúde nós profissionais de educação física um trabalho de prevenção os fisioterapeutas um trabalho de fazer um trabalho de recuperação e os médicos nos auxiliarem com sua ciência que eles têm então é um trabalho em conjunto então não pense que um vai conseguir trabalhar sem o outro isso é surreal então ó mais uma vez muito obrigado espero que todos fiquem com Deus que a gente consiga pular essa fogueira que não é pequena é uma fogueira muito grande mas nós vamos vencer tá? um forte abraço a todos que Deus proteja a todos e que papai do céu nos traga a melhor solução porque se esperar dos governantes isso é quase que improvável obrigado Mamedinho no que for possível nós aqui do Portal Norte de Notícias estaremos sempre contribuindo com o tênis e do tênis a gente vai para o jiu-jitsu a gente já falou aqui que no Amazonas tem mais academia do que campo de futebol do que quadra então o jiu-jitsu é uma das três modalidades com certeza mais praticadas em todo o nosso estado e para falar um pouco assim brevemente o jiu-jitsu que nunca para dessa vez parou porque é um esporte de contato e não pôde continuar com as suas atividades nas academias nos tatames no pega-pega nos treinos e estamos voltando graças a Deus estamos voltando e eu convidei ela que tem o mesmo sobrenome que eu gosta de uma modalidade que eu também gosto que é o jiu-jitsu e ela vai fazer um convite para muita gente que não sabe que o jiu-jitsu já está retornando com as atividades é a Valesca Castro que muita gente chama de a musa do jiu-jitsu fala Valesca meu nome é Valesca Castro sou instrutora faixa roxa da Academia Jeft Norte Fight e venho falar sobre a reabertura da nossa academia que será no dia 29 desse mês conforme a determinação do nosso governo do estado do Amazônia quero dizer para vocês que esporte é saúde e nada melhor do que falar sobre isso trazer a saúde para a nossa população a Academia Jeft Norte Fight pensando na segurança dos nossos atletas nós colocamos aqui agora dois ambientes está tendo treino aqui no ambiente do tatame mas também vai ter treino em outro ambiente em outra área então a Academia Jeft Norte Fight expandiu devido essa fase de não ter aglomeração no tatame estamos trazendo para nossos atletas apoio psicológico tá então todos os atletas da Academia Jeft Norte Fight vão ter um apoio de duas vezes na semana com tratamento com psicólogo duas vezes na semana com nutricionista quero dizer para vocês que esporte é saúde sim então se você passou esse período de pandemia dentro de casa trancado ficou com ansiedade talvez até mesmo com depressão venha conhecer a nossa família no tatame a nossa academia ela tem o maior time feminino na região norte aonde nós trabalhamos essa parte de defesa pessoal autoestima perca de peso e muito mais estamos aqui para melhor atender vocês e dizer para vocês que esporte é saúde fiquei um pouco triste com a extinção da CEGEL que no meu ponto de vista é uma secretaria que traz muito resultado mas infelizmente nem todos pensam como nós e eu quero dizer mais uma vez esporte também é saúde esporte salva vidas esporte é mudança de hábitos conto com a presença de vocês Obrigado Obrigado Valesca Gente ele participou na semana passada de uma forma bem sucinta mas ele tinha mandado uma entrevista maior e eu achei que a gente tem que aproveitar ele tem gabarito para isso Sérgio Duarte que foi atleta profissional é professor de educação física e que continua dando o exemplo de como se mantém forma ajuda a própria comunidade dá aulas gratuitamente e ele vai falar com a gente um pouquinho sobre como é Sérgio que você mantém a forma física ensina para rapaziada você que é um cara de campo um cara que vive na atividade em campo mas como é que você mantém a forma para todo mundo que acompanha a gente também fazer Exatamente isso aí Nailson nesse tempo de pandemia a gente tendo que cumprir essa quarentena esse isolamento tendo que se guardar para preservar a nossa saúde a vida a gente está vendo muitas pessoas enfermas está vendo muitas mortes muitas pessoas infectadas aí o pessoal ainda não tem tomado as precauções devidas para a gente evitar e controlar essa pandemia mas a realidade é que a coisa aconteceu e a gente tem que ser determinado para cumprir o que é necessário e aqui em casa tanto eu como a Sandra como o meu filho o Júnior a gente tem praticado atividades eu sempre fui joguei muito tempo futebol hoje sou treinador de futebol profissional tanto do masculino como do feminino e eu jamais parei as minhas atividades gosto de jogar o meu futebol infelizmente esse tempo não está permitindo isso mas a condição física eu estou sempre cuidando a gente usa a área aqui da frente de casa a gente usa a área das traseiras para fazer o nosso treinamento para a gente manter a forma com relação ao nosso futebol está complicado vai ser complicado com essa pandemia a gente vê algumas formas de quererem os órgãos quererem que o futebol volte sem público mas é uma coisa muito complicada não é todo clube que vai conseguir cumprir todo o protocolo necessário para que haja jogos e mesmo cumprindo muitas muitas outras particularidades que vão ser contra essa situação do retorno do futebol eu acredito que aqui no Amazonas no nosso estado a gente vê aí hoje os clubes não tem mais calendário o campeonato foi encerrado há uma polêmica aí entre os clubes para que seja indicado campeão aqueles que irão disputar campeonatos a níveis nacionais no próximo ano a gente tem aí o Manaus numa série C que tinha se organizado tinha todo um projeto um planejamento a diretoria do Manaus soube trabalhar todas essas questões alguns times novos surgindo aí entendeu e o que acontece a realidade é que está muito complicado eu nesse ano de 2020 não vejo não vejo assim de uma forma muito positiva o retornado do futebol obrigado Sérgio Duarte você mais uma vez eu repito você é um exemplo não apenas de jogador de futebol é um cara disciplinado quem conviveu com você quem convive com você um pouquinho sabe o quanto você é dedicado à família um cara disciplinado um cara do bem obrigado por aceitar o nosso convite participar aqui do nosso Norte Cast esportivo e ainda sobre futebol gente nós vamos falar com outro personagem importante da sociedade amazonense estou falando de Manaus não hein gente estou falando do Amazonas inteiro ele é um altruísta do esporte e onde o estado não se faz presente tem que ter essas pessoas altruístas essas pessoas que dedicam um pouco do seu tempo para a criançada para a juventude e ele há muitos anos participou da fundação dos atletas de Cristo aqui no Amazonas hoje o projeto mudou de nome é atletas com Cristo uma mudança bem pequenina mas a filosofia de trabalho é a mesma esporte atividade física disciplina e a pregação da palavra de Deus estou falando de Lúcio Silva nosso amigo Lúcio Silva do atletas com Cristo Lúcio como é que estão as coisas aí fala um pouco sobre as atividades do projeto obrigado pelo convite então é isso falando do projeto atletas com Cristo as voltas das atividades que nós vamos ter esse ano de 2020 devido a pandemia e a primeira notícia que você está tendo ao vivo é sobre 200 inscrições que nós vamos abrir para crianças e adolescentes em toda Manaus bairro como Jorge Teixeira João Paulo na quadra do Sesc Balneário do Sesc no Campos Elísio Conjunto Castanheira ali nós temos também essas áreas Novo Aleixo Cacau Pereira que depois da ponte essas vagas serão distribuídas para jovens e crianças carentes não pagar nada esse projeto não pagar nada é um projeto a qual a Igreja Presbiteriana está completando 20 anos agora em outubro graças a Deus nós estamos trabalhando com quase 700 famílias e todos esses garotos recebem colete calção doação do Mesa Brasil doação da Igreja Presbiteriana como kit de limpeza algumas cestas básicas mensalmente a gente está distribuindo para algumas famílias carentes e acima de tudo não é um projeto que só trabalha com esporte mas nós trabalhamos com a família verificando a escola a nota dos meninos se não tiver boa nota vai ter que recuperar as notas então Nailson como eu estou falando nós graças a Deus estamos fazendo esses 20 anos dos maiores projetos sociais que funciona nós estamos em quase 10 municípios de Manaus como Japurá Ouro Curitua Boa Vista do Amo Cacau Pereira nós estamos em Anuri nós temos Itacoatiara nós temos em Barreirinha tantos outros municípios que tudo isso é um gasto e é como eu quero dizer para você uma bola tira 12 garotos da rua então um dia desse eu assisti um programa aí na emissora do Norte o doutor Igor um colega ex colega meu de trabalho e foi muito bacana mas a apresentadora perguntou o que se deve fazer e o que eu posso te dizer é o seguinte nós temos que ser mais prático com as crianças e o adolescente do nosso estado nós temos que chegar primeiro de que a droga a prostituição a pedofilia e uma bola na isso tira 12 garotos da rua durante 3 vezes por semana então se a nossa autoridade invertisse em política social em projetos e ONGs sérias eu acho que o índice de violência de consumo de droga porque hoje os traficantes estão usando as crianças e os jovens e eles estão se perdendo e a gente vê muito comentário muito papel mas poucação e graças a Deus a gente tem trabalhado em zona vermelha de Manaus nossas áreas todas são vermelhas graças a Deus muitas crianças e jovens têm saído têm sido resgatadas e nós usamos como ponto-chave a Bíblia que é universal para falar do amor de Deus para ensinar uma vida melhor um caminho melhor para esses jovens essa é a diferença de um projeto e outra na Ilson todos os nossos monitores eles têm que ter um bom testemunho de vida sabe por quê? porque não adianta eu dizer para o garoto não fuma não bebe e eu faço isso e quando chega na segunda na quarta na sexta eu estou na beira do campo dando treinamento para eles falando que eles não devem beber não devem fumar então na Ilson essa é a estratégia do projeto atletas com Cristo é resgatar é dar um caminho de direção é estar próximo da família dos meninos então como eu já falei para você nós vamos abrir 200 vagas principalmente aqui no balneário do campo do campo do Sesc essa é uma oportunidade que a gente dá você que não pode pagar uma escolinha que tenha acompanhado o portal do norte você pode pelo telefone 9177 1270 nos procurar como nós mandamos ano passado quatro pessoas para Portugal nós temos quatro atletas lá com uma parceria infelizmente essa parceria ela está suspensa nós não temos devido a pandemia nós suspendemos não tem nada previsto e a previsão que a gente tem é para agosto vir um empresário aqui olhar esses melhores garotos da cidade do interior que fazem parte do projeto atletas com Cristo e ter uma oportunidade como esses outros tiveram de ir para Portugal para Romênia para Suíça outros países que a gente está negociando então a gente também vê uma luz no fim do túnel para esses garotos até porque o futebol ele precisa o nosso futebol amazonense precisa ter um investimento maior esses garotos precisam ter uma chance ter uma base melhor então a gente também está entrando nesse caminho de poder qualificar esses atletas do projeto atleta com Cristo da cidade do interior e esses melhores vão treinar um outro projeto que é o projeto de ter uma oportunidade de sair de Manaus de ter um sonho realizado como os outros colegas teve como o Raul Ciel que já está há quase 5 anos em Portugal está jogando no Armacinense é um atleta que treinou conosco há 6 meses no campo onde vamos começar a treinar agora no mês de julho com máscara com álcool gel tudo direitinho e se Deus quiser Anaílson logo logo nós vamos ouvir falar de alguns atletas que saíram desse projeto mas acima de tudo nós queremos fazer um homem cidadão de bem nós temos que por obrigação como um projeto social nós queremos chegar primeiro de que a droga eu acho que nós podemos mudar a segurança do estado do Amazona fazer a prevenção gastando tempo amando esses jovens mostrando para eles o caminho do bem o amor de Deus então o projeto Atleta de Cristo agradece por esse convite a você que já nos conhece e fica aqui aberta a oportunidade para você pai e mãe que vai nos assistir no portal você através do telefone 9177 1370 nos procurar nos ligar para escrever seu filho está certo esse é um projeto onde a família tem que estar inserida onde a gente procuramos dar bons princípios para esse jovem respeitar o pai e a mãe estar estudando porque eu acho que só o futebol não muda mas o que muda é o princípios então assim eu quero aqui agradecer ao Portal do Norte a você e me colocar à disposição para quando você quiser estarmos aí e falar para você da alegria de podermos agora em agosto vamos estar começando essas inscrições que estão abertas né e mais informações pelo telefone que nós vamos ter aí né e dizer muito obrigado né com sucesso o Portal do Norte parabéns toda a emissora nova um ano um abraço a todos que estão nos assistindo um abraço obrigado um abraço a todos aí da emissora do Portal do Norte um abraço obrigado obrigado Lúcio gente nós estamos chegando ao fim do programa já hein muito conteúdo muito assunto uma semana inteira para você refletir sobre isso faz teu comentário aqui embaixo é muito importante teu comentário comentário de quem gosta de esporte quem tem alguma crítica alguma sugestão entre em contato com a gente mas ainda não acabou não vamos conversar com um cara que eu conheço há muitos anos há mais de 30 anos ele era do basquete faixa preta quinto dan de jiu-jitsu e é o coordenador das atividades esportivas da Secretaria Municipal de Educação dentro da Secretaria de Educação tem aquela coordenadoria de esportes e ele está à frente eu estou falando de Rony Mello que é um cara totalmente identificado com as atividades esportivas as atividades físicas mas é um cara de muita disciplina de muita teoria que é importante e sabe sempre aquilo que fala com profundidade professor Rony Mello obrigado por participar Rony como é que essa pandemia atingiu as atividades da SEMED as pessoas que precisam de vocês das atividades físicas e os alunos principalmente os alunos mais atividades de vocês ajudam a si próprios e as famílias fala um pouco aí Rony bom dia amigo Nelson Castro bom dia Portal Norte Notícias falar um pouco do trabalho da SEMED nós coordenamos o desporto educacional que infelizmente estamos vivendo um momento dessa pandemia e nós estamos aguardando uma melhora do quadro nós estamos todos organizados e aguardando a melhora do quadro para execução ou não das nossas ações a educação física ela contribui para o processo da cultura corporal do movimento então a gente tem nossa contribuição como agente social neste momento a educação física ela tem três segmentos primeiro é a educação aí vem o esporte e a saúde então é o momento da gente contribuir com a nossa função social de ajudar nossos alunos na orientação para contribuir com a saúde de todos então nossas ações hoje estão todas voltadas para o planejamento de ações que combate esse vírus e orientando como nosso papel de professor o atendimento das nossas aulas como todas como todas as disciplinas a semédia elas estão sendo através do ensino remoto elas estão sendo pela tv existe um grupo de professores que eles estão desenvolvendo aulas na realidade isso pegou a todos de surpresa mas já estão desenvolvendo aulas há quase dois meses e já estão executando e apresentando suas aulas via tv para que nossos alunos sejam atendidos e existe toda a orientação para que os alunos tenham cuidado com o uso de máscara não estar na rua tem toda a orientação para a gente para eles contribuírem com o isolamento enquanto estiver durando então o atendimento das aulas da semédia e também da seduca elas estão sendo pelo ensino pelo ensino remoto e acredito que que a contribuição neste processo é lógico que como é que você trabalha esporte dentro do aluno quando está em casa então aí já vai a experiência o dinamismo do professor que consegue aplicar além de professor de educação física eu também sou professor de jiu-jitsu e se desenvolve dentro da semédia um projeto um projeto de luta na escola infelizmente está parado nós não estamos conseguindo atender porque a prioridade hoje está sendo os conteúdos para que os alunos para que os alunos não possam ter não sejam não sejam prejudicados e nós nos atendemos 60 crianças especiais além dos alunos do ensino formal então nossos alunos estão ansiosos mesmo quando a gente troca conversa com uns e inclusive tem 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 vídeos dos alunos praticando com saudade do esporte então esse é o bem do nosso esporte tem umas academias de jiu-jitsu também aqui em Manaus e no interior e todos nós estamos contribuindo com o isolamento quando baixou quando foi quando foi decretado que imediatamente nós suspendemos todas as atividades e estamos estamos trabalhando mostrando vídeos de lutas conversando tratando e aguardando com consciente coletivo respeitando a saúde a saúde dos outros porque professor Ronimelo mais uma vez muito obrigado é muito importante essa consciência do papel que se desenvolve na sociedade principalmente para quem é um agente das atividades físicas um agente esportivo ou um agente desportivo no seu caso o senhor é os dois além de ser um agente educacional um agente social muito obrigado pela participação e para encerrar o programa dessa semana gente convidamos uma pessoa que representa não só o esporte ele ensina e participa de uma atividade que é esporte é cultura é dança é disciplina e é saúde que é a capoeira o nosso convidado é o mestre senegal fala mestre como é que é que está a capoeira nesse tempo de pandemia Olá Nailson Castro e amigos do Portal Norte a capoeira é uma ferramenta muito importante no resgate social no resgate das noções de cidadania faço parte de uma instituição de capoeira que está presente em mais de 80 países e não diferente de muitas outras artes outros esportes a capoeira está vivendo nesse momento também adotando novas estratégias de forma que leva a capoeira a muita gente precisa dessa ferramenta porque a capoeira é a maior manifestação cultural que existe no Brasil é uma expressão cultural muito forte é esporte é luta é dança é arte marcial e por exemplo as aulas que a gente agora é ministra e também as aulas que recebemos nossos mestres estamos tendo que usar ferramentas de chamadas virtuais como o Zoom Meet Microsoft Team e a gente está vivendo nesse momento esse distanciamento mas a gente precisa de mais de mais e quando terminar isso nossas autoridades nossas políticas nossos gestores precisam implantar ferramentas implantar políticas públicas para a capoeira de forma que a gente vai melhorando cada vez mais o uso da capoeira no ensinar na questão didática porque a própria capoeira já traz tudo isso essa ferramenta de socialização onde é patrimônio cultural da humanidade é nosso patrimônio é nossa identidade maior no Brasil há mais de 20 anos que a escola da qual eu faço parte chamada a padrinha capoeira já tornou a capoeira como profissional só que faltam ainda essas políticas públicas alcançarem esses profissionais que vivem trabalhando com essa ferramenta educacional nossa instituição por exemplo já temos um evento acadêmico nós temos muitos trabalhos acadêmicos de mestrado doutorado teses científicas ensaios e onde pode ser ampliado cada vez mais se essas ferramentas se essas políticas públicas alcançarem esses profissionais a questão do profissional de capoeira deve ser regulamentado porque as ferramentas para se tornar um profissional já existem então falta oficializar isso através das políticas públicas que nossos gestores poderiam aplicar melhor Obrigado Mestre Senegal só tenho a agradecer o senhor que parou a sua atividade o senhor que é um cara que trabalha com saúde profissionalmente atua no SAMU dê um tempinho lá para gravar essa entrevista para a gente muito obrigado que a capoeira conte conosco aqui para ser desenvolvida para divulgar suas atividades nós estamos à sua disposição já tenho telefone muito obrigado pela participação gente esse é o fim do nosso programa nós tivemos muito conteúdo conteúdo que dá para você pensar refletir e compartilhar com seus amigos com a sua família mas a gente não poderia deixar de recomendar assiste acompanha leia compartilhe todo o nosso conteúdo www.portalnortedenoticias.com.br como eu estou falando com quem gosta de esportes vai lá na editoria de esportes nós temos a atualização do nosso site diariamente e em especial essa semana nós tivemos nós temos um texto uma matéria que fala e esclarece como é que estão tratando o futebol amazonense em 2020 uma matéria bem polêmica que precisa do seu comentário precisa da sua opinião entra lá o cancelamento cancelamento significa anulação como se não tivesse existido o futebol amazonense em 2020 mesmo com milhares de reais gastos pelos clubes pelos torcedores e pelo governo do estado para que esse campeonato acontecesse estão querendo jogar todo esse dinheiro no lixo e é importante que você participe desse pensamento coletivo entra no portal norte de notícias entra na editoria de esportes procura a matéria do campeonato amazonense e deixa teu comentário lá além disso você pode participar do programa sugerindo fazendo críticas para a gente construir um jornalismo que ajude a sociedade valeu até a próxima semana eu te aguardo eu te aguardo